Oi, meus amores! Começando mais um vlog aqui no canal e já vou começar fazendo uma cagadinha no meu cabelo, gente. A pessoa não se aguenta muito tempo sem cagar no cabelo. Mas, enfim, não vou fazer química nenhuma, Deus o livre, não é isso. Acontece que o meu cabelo tá sem corte, tá? Tá sem corte porque eu cortei ele reto a última vez que eu cortei. Pedi pra cortar reto porque o meu cabelo é muito fino, então as pontas, assim, eu não consigo cortar repicado porque senão eu fico com um fiapo de ponta, eu não gosto disso. Mas, né, por eu ter cortado ele reto, ele tá sem movimento nenhum, a franja, que isso aqui nem é franja mais, só que ao mesmo tempo ela tá um pouquinho mais curta do que o normal, não sei se vocês conseguem perceber. Enfim, ela tá mais curta, só que é um curto sem propósito, entendeu? Então eu vou só dar uma repicadinha nela como se fosse fazer um franjão, sabe? Pra dar um movimento. Então eu tava olhando alguns vídeos no YouTube, né, que o YouTube... O YouTube às vezes é muito bom, mas às vezes ele encoraja a gente a fazer umas coisas em casa, sozinhas, assim, que dá medo. Então eu botei... Eu vi o vídeo... Então eu comecei a procurar ontem vídeos, assim, porque eu tive ideia ontem, e hoje já tô colocando em prática porque eu sou dessas, né, gente? Então tô arrumando aqui, já peguei tesoura, uma escova de cabelo, e eu tava vendo uns vídeos no YouTube, então, pra ter mais ou menos uma noção de como fazer, e agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou arranjar um jeito de colocar a câmera aqui. Tá, eu acho que a câmera tá num lugar bom aí, então eu vou pentear aqui meu cabelo. Acabei de lavar ele, ele tá úmido ainda. E vamos lá, gente. Espero que eu não faça cagada, sério. Então, o vídeo que eu vi, ele pediu pra gente separar o cabelo no meio, bem no meio mesmo. No meu cabelo ele tem um... Um... Rede moinho, não sei como é que se chama isso. Pra um lado. Eu não sei se tá bem reto, acho que tá. Enfim. Depois que a gente faz isso, ele falou pra gente pegar, ele e o cara, né, que eu tava vendo no vídeo, pra gente pegar aqui do final da sobrancelha e ir na diagonal até a metade, até aqui encontrar a metade, onde a gente separou. Então, no final da sobrancelha, na diagonal até a metade. Bom, é bem isso que ele falou pra fazer mesmo. E agora aqui do outro lado a mesma coisa. Daqui do final da sobrancelha, na diagonal, até encontrar agora essa outra ponta aqui. Eu vou só dar uma cortadinha de leve, tá, gente? Não... É só pra dar mesmo um movimento. Eu não sou louca de fazer franja. Eu acho bonito nos outros. E olha lá. Mas em mim, não. Então, agora eu vou torcer pra qualquer... Pra qualquer um dos lados. Ele falou que não tem problema, que pode ser pra qualquer um dos lados. E eu vou cortar. Tem gente que corta aqui, tem gente que corta aqui. Quando eu usava franja mesmo, franjão, eu cortava no nariz. Mas eu não vou fazer isso agora, nem pensar. Eu vou cortar mesmo só um... Um pedacinho, assim. Eu tô tão traumatizada com o meu cabelo, ultimamente, que eu tenho medo até de cortar três dedinhos. Tá. Ah! Ai, meu Deus. Isso aqui faz muita diferença pra mim. Vou deixar separado aqui. Ó. Ai, gostei. Deu um caimentinho. Estão vendo? Claro que não foi monstruosamente, porque eu cortei, tipo, isso aqui, né? Mas já dá uma... Um caimento diferente. Parece que eu tenho até mais cabelo aqui na frente. Bom, então foi isso, gente. Vamos ver mais pra frente se eu me acostumar, se eu achar que tá muito comprido ainda, daí eu corto mais um pouquinho. Tô indo agora lá no centro, comprar umas blusinhas, que eu preciso, né, pro verão. E... Ah, tá muito quente, gente. Eu não sei se hoje foi um bom dia pra vir no centro, pra ir pro centro. Mas eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês nos provadores e tal. Tentar mostrar pra vocês, assim, os looks que eu vou escolhendo. Até porque eu quero ver se eu acho um... Um biquíni, alguma coisa assim. Então eu vou tentar mostrar pra vocês lá, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tô aqui no provador da Marisa. Não vou falar muito alto, né, pra... Eles não me xingarem, acho que não pode filmar nem nada. E eu peguei alguns biquinis. Ó, peguei esse preto, esse rosa nada chamativo. E um igual rosa, só que azul. E os preços deles tão bem quanto, ó. R$39,99. R$39,99 o azul também tá. Peguei alguns shorts também. Eu uso R$38, tá? Mas às vezes eu sou meio insistente. E eu acabo achando que vai servir o R$36,00. Então, ó. Todos são de cintura média pra alta. Esse aqui tá R$50,00. Todos tão nessa faixa de preço, assim. Acho que o mais caro é R$60,00 e pouco. É R$59,00. Então eu vou experimentar agora. Vou mostrando pra vocês. Ó, o primeiro short já não serviu. Não fechou até esse botão aqui. Ele é R$36,00, né? Foi o que eu falei pra vocês. Mas eu gostei dele. Pena que eu não achei o número R$38,00. Ó. Como que fica? Ai, uma pena mesmo. Vou dar mais uma fuçada de se eu acho esse. Por lá, R$38,00. Olha, esse é R$36,00 e serviu. Gente, amei. Esse é fiteimosa, eu peguei R$36,00 mesmo achando que não ia entrar. E entrou, ainda ficou meio folgadinho, ó. Não ficou esgolando. Esse espelho aqui deixa a gente sem bunda, né? Eu sou meio estranha. Ó. Eu acho bom que aqui ele é meio caído, ó. Daí não aparece a polpa da bunda, sabe? Ah, eu gostei desse. Olha que bonitinho. E tá R$50,00. Então, o preço é ok. Gostei. Acho que vou levar esse aqui. Eu quero levar dois shorts. Então, esse aqui já é um deles. Qualquer coisa eu desprendo aqui também, ó. Se eu não quiser que fique assim, né? Por enquanto tá ok. Esse aqui já é mais mocinha comportada. Só que eu não gostei muito, que me deixou completamente mais sem bunda do que eu já sou. Ele é bonito aqui, ó. Tem esses detalhes. Mas eu não sei se eu gostei. O que vocês acham? Ai, não sei. Na verdade, eu gostei. Eu acho. Porque eu gosto de ter um shortinho mais compridinho, assim, pra poder usar às vezes quando eu quero, sei lá, sabe? Uma coisa mais... Mais comportada. Como eu mudo de ideia rápido, agora eu já tô gostando. Ai, meu Deus. Vamos ver o próximo. Olha esse. Esse aqui já é mais descontraído. Tem essa faixa aqui do lado. Também a cintura média. R$38,00. Esse aqui dá R$60,00. Gostei também. É mais comportada também, ó. Acho que esse aqui parece mais socialzinho do que esse aqui, né? O que eu faço agora? Acho que eu gostei mais desse, gente. Peguei mais a minha cara, assim. Só não gostei que ele tá dobradinho aqui, ó. Acho que eu vou ter que procurar outro, ver se não tá dobrado aqui. Esse me deixou com um pouco mais de popô. Gostei. E vocês? O que vocês acharam? Agora eu tô indo pra outra loja. Tô experimentando essas blusinhas, assim, bem básicas, sabe? Olha o preço. Ah, não tem etiqueta aqui. Mas é R$9,99 cada uma. É muito barato. Ó. Bem simplesinha, bem basiquinha. Pra passar o ano novo e ganhar dinheiro. Cheguei em casa já, graças a Deus, porque tava, olha, insuportável ficar no centro. Tava um calor hoje, tá um calor hoje. Que... Ai, é por isso que eu não gosto muito de verão, sabe? Eu não... Pra vocês terem noção, eu não gosto muito de verão, por causa que eu passo mal no calor real, oficial. Então, eu não gosto muito. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu consegui comprar. Tá tudo dentro dessa sacola. Mesmo com o calor, eu passei em algumas lojas, que nem eu mostrei pra vocês. Eu mostrei o máximo que eu consegui, porque realmente tava passando mal, tive que vir embora. Deixei algumas coisas pra trás, que semana que vem eu vou voltar lá e vou comprar. Então, eu não sei se vocês gostam de vídeos assim, mostrando, ou se vocês preferiam um vídeo de compras, sabe? Me digam aqui nos comentários se vocês gostam assim, nesse estilo mais de vlog mesmo, ou se vocês preferiam que eu sentasse na frente da câmera, bonitinho, e fizesse pra vocês. Que daí eu posso fazer pros próximos meses. Agora eu vou mostrar o que que eu comprei, que não foi muito, mas... Foram algumas coisas. Tive que apoiar a câmera em cima da minha bolsa, espero que ela não caia. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu comprei numa loja, assim, um bazar de 1,99. Eu comprei esses organizadores aqui. Eu comprei quatro deles. Porque eu vou fazer um vídeo organizando a minha penteadeira. Eu já fiz o tour pela penteadeira e agora eu vou fazer o vídeo organizando ela. Então, eu comprei isso aqui pra dividir as gavetas, pra conseguir colocar as coisinhas aqui dentro, porque tá tudo muito bagunçado. E eu peguei 1,99 em cada um. Daí, agora, passando pra outra loja. Eu comprei algumas blusinhas e umas roupas íntimas, né? Calcinha, essas coisas que não vem ao caso mostrar, né? Deixa eu tirar aqui. Enfim. Eu comprei umas... Eu comprei três blusinhas. Gente, essa loja tem roupa muito barata e eu amo roupa barata, tá? Eu não pago, assim, muito cara em roupa, porque eu tenho dó do meu dinheiro e eu sou uma pessoa que enjoo muito fácil das roupas. Então, pra mim, não vale a pena comprar roupa cara. Então, nessa lojinha tinha blusinhas por R$9,99. E é claro que eu piro com isso, né? Porque são blusas básicas. Eu sou muito básica, vocês já sabem disso. Então, eu sempre compro roupas básicas, que é desse estilo aqui, ó. Baby look, sabe? É um tecido muito gostosinho, sério. É um bem geladinho, assim. Muito gostosinho mesmo. E agora que eu tô vendo que essa câmera tá me engordando muito, eu tô me vendo por aqui, ó, gente. Pelo meu celular. Que é o aplicativo da câmera. Então, fazer o quê? Não tô tão gorda assim quanto tá aparecendo aí na tela. Enfim, eu comprei essa. Daí, do mesmo estilo, eu comprei essa rosa aqui. Só que ela tem a gola em nu. Que tá aparecendo muito pink, mas não é tão pink assim. Não sei por que que tá aparecendo tão neon. Mas ela é um rosa mais fechado. E por último, eu comprei essa daqui pra passar o ano novo de amarelo. Pra ver se eu consigo ganhar os dinheiros, né, gente? Essa aqui também é de gola em nu. E fica bem justinho. Eu gosto bastante de blusa que fica justinho no corpo. Daí, na Marisa... Na Marisa eu fiquei quase uma hora. Foi onde eu consegui mostrar pra vocês, né, o que eu tava comprando. Eu comprei três peças. Que vocês viram aí, né? Eu acabei cedendo pelo biquíni. E... Olhem que bonitinho. Esse tá bem real, a cor. Ele é bem extravagante mesmo. Ele tem esse modelo aqui na alça. Que depois eu acabei pensando que eu vou colocar isso aqui. Vai ficar marcado. A marca do sol aqui, né? Mas depois a gente tenta emparelhar com outros biquinis. Ele não tem aquelas bolhas. Eu gosto de bolha, mas ele não tem. E eu gostei bastante dele. E ele foi bem barato. Foi R$40,00. Ele tava R$50,00. E foi pra R$40,00. E daí eu comprei dois shorts. Inclusive, um deles eu troquei. Que eu tinha mostrado pra vocês que eu ia comprar um mais escuro. E eu falei, troquei. O primeiro que eu comprei foi esse aqui. Olha que fofo. Cadê? Cadê? Aqui o bolsinho. E aqui dentro também. E aqui atrás também tem essa. Esse aqui, gente. Gente, na verdade, vou falar uma coisa pra vocês. Eu disse pra vocês que eu visto R$38,00, né? E que eu vou nas lojas e mesmo assim eu quero pegar R$36,00. Porque eu quero botar na minha cabeça que eu vou entrar no R$36,00 de novo. E não é que eu entrei no R$36,00. Em dois shorts R$36,00. Eu tô muito feliz, gente. Pra quem não sabe, eu tô tentando fazer dieta. Tô diminuindo aí um pouco do que eu como. E é isso aí. Então, esse short aqui foi R$50,00. E esse aqui é o que eu comprei por último. Que ele é mais comportadinho, sabe? Eu tava sentindo falta de um short que não aparecesse... Que quase não aparecesse a polpa da bunda, sabe? Então, eu comprei esse aqui. Eu tinha mostrado pra vocês que eu ia trazer um mais escurinho com as listras aqui do lado. Só que ele tava R$60,00. E esse daqui tava R$40,00. E daí eu falei, troquei. Bem simplesinho. Vai ficar bem justinho no corpo. E de roupa foi isso. E agora tem mais uma coisa. Eu comprei também numa dessas lojinhas, assim, de bijuterias. Essas pirainhas. Meio pequenininhas. Paguei R$6,00 no kit. Eu já tô com uma aqui. Porque o meu cabelo é muito fino, gente. Vocês não tem noção. Sabe o cabelo de neném? Que tu passa a mão assim. É finíssimo. O meu cabelo é assim. Sempre foi. E daí as piranhas que eu uso ficam muito grandes. E daí eu tava sentindo falta de umas bem pequenininhas, assim. E eu comprei. E foi isso, gente. Ó, tá tudo aqui. Que eu comprei. Roupa íntima e tudo mais. Aquilo lá já era meu. E eu vou fazer um vídeo organizando o meu roupeiro. Que tá uma zona. E amanhã eu vou gravar o vídeo organizando a minha penteadeira ali com esses organizadores ativos. Então fiquem ligados que esses serão os próximos vídeos do canal. Eu quero falar uma coisa pra vocês antes, tá? Antes de encerrar esse vlog. Na verdade eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Que eu tô vendendo os meus equipamentos de gravação. Sem ser essa câmera que eu tô gravando, tá? Mas eu tô vendendo os meus equipamentos. Porque eu vou atualizar eles. Eu vou viajar agora em janeiro pra fora do país. Vocês vão comigo, é claro. Porque eu vou gravar tudo. E lá eu quero comprar outra câmera. Então eu tô vendendo essa minha câmera aqui. Que é a Nikon D3100. Que é a minha câmera que eu uso desde sempre. Desde que vocês me conhecem eu uso ela. Na verdade eu usava uma bem no comecinho do canal eu usava outra. Mas de um tempo pra cá eu uso só essa. E eu tô vendendo ela muito barata, gente. Eu tô vendendo ela por R$985,00 com frete grátis pra todo o Brasil. Então quem tiver interesse me manda um e-mail. Ou vai lá no meu Instagram e me manda um direct. Falando que tem interesse na câmera, tá bom? Pelo Mercado Livre não tem perigo nenhum. É bem seguro. Então tão seguro pra quem tá comprando quanto pra mim que tô vendendo, né? Então é isso aí. Então eu tô vendendo ela bem baratinha, assim, R$985,00 mesmo a preço de desapego. Só porque eu realmente preciso do dinheiro pra interar na outra câmera que eu vou comprar. Quando eu for viajar. Então se tu tiver interesse me manda um e-mail. Fala comigo por algum lugar que eu vou até ti pra gente conversar sobre a câmera. Tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês na sexta-feira. Porque hoje já é quinta. Esse vídeo vai na quinta. Então eu vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau. Tchau.